. Assista o programa De Cara com Fato, com o jornalista Elcimar Freitas, ao vivo, nas redes sociais e na rádio web Fato Amazônico. . 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 Satisfação minha. Parabéns a você e a toda a equipe do Fato Amazônico. Estamos sim, estamos querendo subir um degrau para a gente implantar a Zona Franca do Turismo. Nós já temos a Zona Franca de Manaus e precisamos urgentemente dessa nova matriz aqui na nossa região. Uma matriz que é natural e que não precisa de decreto de ninguém. Seria a nossa Zona Franca do Turismo. Como é que é essa Zona Franca do Turismo? O que é isso aí? O que é essa novidade aí? Esse é um projeto que a gente tem de incentivos para a implantação da indústria. Quando você vem implantar uma indústria aqui no Amazonas, a Samsung, a Honda, a LG, todas recebem incentivos que vão desde a aquisição do terreno, a isenção de tributos, a linha de financiamento com dinheiro barato. E nós precisamos criar esse mesmo ambiente para a indústria do turismo. Por que que quando eu quero colocar um hotel de selva, eu não posso ser isento do IPTU? Também não posso falar com o Serviço de Patrimônio da União para usar uma praia, para fazer empreendimento turístico? Por que que eu não posso falar com o setor tributário do Brasil e dizer, olha, se você gerar X empregos lá na Amazônia e fizer uma operação limpa e verde e saudável, a gente pode te isentar de vários impostos. Por que que a Prefeitura não pode ajudar, o Governo do Estado não pode ajudar? Então, para isso, a gente precisa criar um pacote de incentivos para que atraia investidores e que o nosso povo viva dessa indústria que representa 15% do PIB mundial e gera 150 milhões de empregos no mundo. Para isso, tu vai precisar da 319 aberta. Essa novela que se arrasta aí já há anos. Tenho 56 anos de idade, andei numa andorinha nessa estrada e menino ainda lá em Dandaceasa, vi aqueles caminhões chegados abarrotados lá, vindo pela 319, sujo não de barro, só a poeira mesmo. Sujo do estradão, né? Mas hoje agora é lama, não se trafega. Como é que faz, Tocine? Eu acho que faz com seriedade, sabe, Alcimar? Eu acho que o que falta para a BR319 é a seriedade do Brasil entender que nós não podemos ser o único Estado brasileiro isolado. Só o Amazonas é que não tem direito a ter estrada. Por que não pensaram em crime ambiental quando fizeram as estradas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Tocantins, do Pará? Então nós não temos direito a uma rodovia que nos interligue ao Brasil. E essa estrada, assim como também o balizamento dos aeroportos, assim como a infraestrutura básica de transporte, de logística, é super e per necessária para que não só a indústria da Zona Franca de Manaus, mas como a indústria do turismo se movimente e se mova. O homem é esse ser que leva, que traz, que gira a economia através do transporte e da logística. Nós somos seres inteligentes. Então não cabe na minha cabeça dizer que asfaltar e pavimentar uma rodovia já existente, que é direito do cidadão amazonense que paga tributo e reverte esse tributo para o Brasil, é dizer que é crime ambiental. Isso nunca foi crime ambiental. Crime é o que estão fazendo com a nossa população e esses anos e anos e anos que nós estamos isolados do Brasil. E crime comprovado, porque na pandemia nós tivemos a comprovação de que essa estrada é necessária. Como? Veio oxigênio da Venezuela, chegou em Manaus para socorrer as pessoas que estavam morrendo sem oxigênio e na 319 as carretas passaram quase uma semana. É uma triste realidade de que esse crime também foi devido a essa falta de logística adequada. E crime também é o que estão fazendo com a BR-174. Eu quero deixar aqui registrado, que eu já escrevi sobre isso na nossa coluna. E é um crime deixar uma estrada que sempre foi tão bem conservada virar uma estrada lunar. Eu chamei de estrada lunar, porque é só cratera. Então, hoje se leva 14 a 16 horas para chegar a um ônibus de Boa Vista, Manaus, Manaus-Boa Vista. E tudo fica mais caro, você tem transporte e combustível, muita coisa que passa por aquela estrada. E a BR-174 está caminhando para ser uma nova BR-319, uma estrada sem condição de trafegabilidade. Olha, eu nem sabia. Na verdade, você acompanha o Orsino de Junho, do meu parceiro lá no Portal do Holanda, e tem uma coluna lá, e aqui eu divulgo com todo mundo. Não tem esse negócio não. O merchandising aqui é com todo mundo. Então, lá no Portal do Holanda tem uma coluna. É diário, né? É três vezes por semana. Três vezes por semana, né? Quatro vezes. Dependendo do tempo, a gente... Que às vezes a pessoa diz assim, eu vou escrever uma coluna, o cara pensa que dá para escrever todo dia. Não, não. O doutor Félix escreve comigo há nove anos, é uma vez na semana, toda sexta-feira. Eu comecei com uma vez na semana, mas graças a Deus, o meu amigo Holanda, quero mandar um abraço a toda a equipe lá também, e a Holanda, foi me pedindo e me demandando, não, faz mais um, faz mais um, está bem lido, faz mais um. E esse foi a maior conquista que a gente conseguiu quando foi secretário de turismo. Foi fazer com que o turismo vire pauta. E hoje, muita gente que não falava em turismo, não se comentava sobre o assunto, hoje é pauta das discussões, dos debates políticos, das plataformas de eleição de alguns candidatos que eu vejo todo mundo falando sobre turismo. Muito me alegra. O Ossínio não é pré-lhe, é candidato a deputado federal. Deu um salto aí de que essa aí, não quis nem passar aqui pelo estado do ano. Ele foi para cima logo, mas ele vai para o senador. Isso não foi porque ele estava... Mas aí ele chegou e vai para a federal. Senador, nós temos um excelente senador. Ele vai para a federal. Tem um grande trabalho no estado do Amazonas, para quem conhece o Sini Jum, envolvido com os bois, apaixonado pela cultura amazonense, e com certeza, como é que é? Olha aí, como é que é esse trabalho aí, Ossínio? Esse trabalho é pela causa. Eu vi o turismo transformar a minha vida. Você e eu somos prova de que quando a gente trabalha duro, a vida anda. Eu me lembro quando eu carregava a caixa de som lá em Parintins, com a banda de água cristalina, você me ajudava a tirar foto, fazer divulgação, me dava dica. E eu sempre te dizia que eu seria eternamente grato como sou. O turismo, que a gente acha que não é indústria palpável, ela causa isso, ela causou uma transformação na minha vida. Eu cresci comercialmente, financeiramente, com o meu emprego no turismo. Hoje eu já faço operação de pesca esportiva, virei secretário de turismo, fui agraciado com vários negócios através do turismo. E você vê que pode transformar a vida de todos nós. Então, por que não ser deputado estadual? Por que não ser, começar, como você diz, por baixo? Porque eu acho que essa fase, como agente político, eu já vivi, sabe, Ossimar? Eu já ajudei politicamente muitas pessoas, eu já vi, já coordenei campanha, já fizemos todo um trabalho de bastidores que, na minha opinião, me credencia para ver certos, acertos e erros de outras pessoas que eu sei que podem fazer mais pelo Amazonas. E eu me classifico como uma das pessoas que posso levar adiante o turismo, preciso de representatividade na Câmara Federal, porque é lá que acontece as leis de incentivo para que a indústria do turismo se solidifique, tanto no Amazonas como no Brasil. E quando ele fala em Parintins, ele vai lembrar lá do Ilha Verde. Era lá no Ilha? Do Ilha, famoso Ilha, baile dos visitantes, que fazíamos com o canto da mata, entendeu? E que a gente carregava o material lá do porto na carroça e botava em cima e Maíl, o Alço, eu, Cabá, Pampa, Elcimar, Gabi, a Gabi fazia café para a gente lá para não dormir porque chegava virado do Ajato, e a gente fazia os eventos lá. E eu acabei descobrindo que isso não é festa, não é só festa. No turismo de eventos, a gente sabe que tem uma gama de empregos e eu sempre digo que Parintins é um exemplo vivo. Você imagina que Parintins tinha o maior rebanho bovino do Baixo Amazonas, acho que um dos maiores do Amazonas, e no seu teixeirão lá que tinha muito gado, e tinha um frigorífico, e fazer o abatedouro. E hoje Parintins não vive mais dessa indústria. Parintins vive dos bois de pano, garantido e caprichoso, que fazem uma das maiores ferramentas turísticas do Estado. Esses três dias de festa deixam 362 dias de frutificação, ou seja, deixam frutos econômicos que geram emprego desde o tricicleiro, lá que está lá, até os pilotos de avião. Todo mundo tem uma economia aquecida por conta dessa geração de emprego e renda que o festival traz para a cidade de Parintins. Falando em Parintins, quando o secretário lá na Amazonas, tu fizeste o festival de 19? Fiz. Como é que foi esse desafio? Que é diferente, né? Foi bem diferente para ti. Foi bem diferente. Agora tu está à frente. Não fiz sozinho, fiz em parceria com a prefeitura, o prefeito Bigacia, fiz com o Matheus Açayag, fiz com tanta gente lá para enumerar só alguns. Na verdade, o desafio era nós retomarmos a importância da festa de nível internacional e batemos um recorde lá de 99,70 e tantos por cento de venda de ingressos. Você sabe que o governo estadual sempre comprou muito ingresso e distribuiu para convidados, pessoas ilustres, essa coisa toda. E eu tinha o desejo de mostrar que não precisava comprar, que precisava mesmo era de divulgação forte. Fizemos na CNN um programa de divulgação, divulgamos internacionalmente no Euro Channel, no Sports Channel na Europa e também dentro do Brasil, nos portos, aeroportos, TV aberta, fizemos acordo com a Record, com a Band. Então, trouxemos mais divulgação para o festival e isso se reverteu em vendas. E o festival provou que dava para se vender todos os ingressos e não precisava fazer esse fomento na venda. Então, foi um desafio, acho que esse foi o maior ganho. Outro ganho que eu acho que a gente fez foi exigir que todos os serviços necessários para a organização e preparação do festival fossem preferencialmente da cidade de Parintins. Eu me lembro que eu comprei uma briga grande com o pessoal de buffet porque tinha contratos com o governo do estado em Manaus e aí o cora saía de Manaus para fazer buffet em Parintins. E nós pagávamos caro por isso porque tinha que ter transporte de pessoas, alojamento. Eu disse, não, mas em Parintins tem quem faça. E aí eu bati o pé e disse, não, a Patrícia Abrelage e mais outras pessoas que tem aqui vão suprir essa necessidade. Eles vão se preparar e vamos aparelhar essas pessoas. Então, fizemos programa de capacitação com os tricicleiros, demos fardamento, colocamos aula de inglês, preparamos a cidade, fizemos infraestrutura, reformamos o bombódromo, tudo isso para que aquela indústria ficasse pronta para receber o seu maior produto que é o turista. Que quando você vê um turista, veja um cifrão, porque ele deixa dinheiro e deixa também imposto. Esse teu tempo, a gente se conhece já há muito tempo dos eventos, dessas coisas, a Amazon Astur foi o maior desafio hoje que tu tiveste desse longo todo da tua vida, porque é uma coisa grande, a Amazon Astur para quem não conhece é uma empresa de turismo imensa do Estado, que às vezes eu acho mal divulgada até. Quando tu estivesse lá ela teve um bull de divulgação. Ela deu uma parecida bem maior. De novo, ela está de novo ali desaquecida, não sei o que está, o que falta? Tu passaste um ano, fizeste um bull na empresa, a empresa apareceu nacionalmente, porque eu acho que ela tem que aparecer, porque é o turismo que tu falou esse cifrão que traz. Esse foi o desafio grande do Ocine Junho? Não, eu acho que o maior desafio está por vir. É esse agora de se tornar deputado federal e de implantar a zona franca do turismo do Amazonas. A Amazon Astur eu acho que foi um degrau muito grande que eu subi, foi um desafio que o ex-governador amazonino me deu e eu realmente como vendedor que sou, porque fui criado na zona franca de Manaus, então tinha que vender. E a Amazon Astur é isso, ela vende o nosso turismo. Então tem duas coisas que precisam ser colocadas na Amazon Astur. Primeiro é que você tem que colocar quem entende, quem vive, quem ama e quem cuida do turismo para cuidar da Amazon Astur. Não precisa ser especialista, pós-graduado, PHD ou doutor honoris causa no turismo, mas precisa ser alguém do trade turístico. Pessoas que conhecem realmente a dificuldade que é fazer turismo na Amazonas e que entendem da nossa indústria de turismo a nível nacional. Não adianta fazer de lá um local de ajeitamento político ou de cabide de emprego como se fala no jargão popular que não vai funcionar. Aí o órgão perde o sentido que é atividade firme. Segundo desafio da Amazon Astur é você fazer o que nós conseguimos que é usar pelo menos 10% do fundo de turismo que hoje gira em torno de 2 bilhões de reais ano para investimentos no turismo. Porque eu sei que a gente precisa de saúde, de educação, de segurança e para tudo isso no orçamento tem uma chancela. Mas o turismo não tem uma obrigatoriedade. Ou seja, eu consigo arrecadar 2 bilhões de reais através do Distrito Industrial de Manaus, da Zona Franca. esse dinheiro vai para uma conta do FTI que é o Fundo de Turismo e Interiorização e Desenvolvimento mas só 1 ou 2% desse dinheiro chega no turismo. Esse dinheiro é usado na pandemia ok, está certo. É usado para fazer ramais ok, está certo. Mas é certo esse dinheiro não ser usado para a gente divulgar os destinos para a gente não ter um zoológico para a gente não ter um parque aquático para a gente não ter um aquário para nós termos uma marina do Davi nessas condições para nós termos uma rodoviária para nós termos um porto como ontem eu fui no Seasa ver o porto turístico que o cara embarca para ir para o Enquanto das Águas tem uma escada de 60 centímetros de largura caindo aos pedaços e um buraco de 2 metros de largura por 50 centímetros de profundidade que o turista tem que desviar para poder embarcar numa voadeira que vai levar ele para ver o Enquanto das Águas isso não é cartão postal nós precisamos do cartão postal do turismo está aí nós precisamos que esse tipo de infraestrutura básica seja respeitado tudo ruim e aí você vê 24 cooperativados que geram empregos diretos que geram empregos indiretos e que sustentam suas famílias nós estamos falando aí de 300 pessoas mais ou menos envolvidas na operação e você quer desembarcar embarcar se não fosse eles investir o dinheiro deles eles não tinham esse mínimo aí e tem 2 bilhões lá no fundo que poderiam ser usados para ajudar essas pessoas para fazer uma infraestrutura básica então eu acho o seguinte para ser o cara do turismo ele tem que conhecer eu acho que ele tem que conhecer primordialmente o estado se conhecer as festas porque eu estou lá só com esses Parintins nós fizemos os bois nós fizemos 78 convênios com prefeituras dos quais quase todos foram para fomento ao deixar Amazonas Tour eu fiz convênio de 5 milhões de reais com várias as associações para fazer 40 réveillões porque as pessoas esquecem que quando eu levo uma atração ou eu levo um evento para uma cidade como Tapauá eu levei lá só para contrariar quando eu era ainda agente privado eu coloquei lá Tapauá na festa do Pirarucu a banda só para contrariar meu amigo faltou frango na cidade foi aquela agonia não tinha hospedagem não tinha alguns serviços por quê? porque deu overbooking na cidade porque todas as comunidades todas as cidades vizinhas quando levamos o prefeito Anderson levou outro dia desse o Ege Safadão lá para Rio Preto lotou a cidade vá lá e pergunte daquelas pessoas que venderam a cervejinha que venderam o seu lanche que hospedaram as pessoas quanto tempo elas vão viver daquele dinheiro porque elas estão 110% de ocupação quando nós fazemos um congresso aqui nós temos uma linda ferramenta que a Amazonas Tour tem que usar que é o Centro de Convenções não para fazer eventos governamentais ou eventos de igrejas ou de eventos locais que podem ser utilizados perfeitamente até casamento na minha época tinha porque o cara alugava para fazer um casamento ok mas e cadê o congresso de medicina cadê o congresso de engenharia cadê o congresso de nós não tínhamos feira da pesca o congresso da pesca era feito no nordeste quando aqui é onde todo mundo quer estudar a psicultura quer estudar os peixes quer estudar isso então você tem que fazer essa captação de eventos através do convention center porque um turista deixa em média 200 dólares por dia numa cidade como Manaus e desses 200 dólares por dia 40 dólares é imposto porque você paga 20% de imposto na média então o turismo ele não é despesa turismo é investimento a cada um dólar investido volta a três esse é o número da organização mundial de turismo não é o ursino que está dizendo é um órgão mundial de turismo que faz essa essa apuração dos valores né falasse de um ponto interessante não sei que não é do turismo mas a psicultura é pra ser acho que melhor explorada aqui por exemplo nós comemos peixe de Rondonha de Roraima não dá pra isso não seria também uma maneira de trazer o turismo sim peixe que pague a pesca esportiva quando você fala de pesca esportiva vai em Barcelos e veja o quanto movimenta da economia porque o Tucunaré é o ouro renovável da Amazônia porque você pega um Tucunaré o americano vem aqui paga 7 mil dólares em média uma semana pra ficar envolve operação em Manaus operação grande né operação grande paga paga hotel paga van paga avião paga só a minha operação eu envolvo quase que 50 pessoas então imagina são 150 operadores vai multiplicar aí começa a multiplicar emprego direto mas vem cá isso fora o indireto sim o turista chegou ele tá na van tem um motorista emprego direto e o frentista que abasteceu a van e o mecânico que cuidou da mecânica da van e o cara que faz alinhamento balanceamento do pneu então você vê exemplos gente Portugal saiu da crise por causa disso você viu que o Ceará eu morei no Ceará nossa família passou um tempo em Fortaleza eu tenho um parente cearense o Ceará hoje é um estado totalmente turístico você não se engane São Paulo tem muita manufatura tem muito comércio mas o principal viés da capital é turismo turismo executivo turismo de eventos é em São Paulo que acontece todos os congressos é em São Paulo que estão as grandes empresas Manaus tem um fluxo turístico empresarial muito grande vem diretor e volta diretor todo santo dia tem gente indo e voltando das multinacionais e o que nós estamos oferecendo para esse diretor ficar aqui o final de semana com a família nós não temos nenhum lugar na Praia da Ponta Negra para atracar ou desatracar um barco para poder pegar um turista para levar lá no museu do Seringal que muita gente não sabe nem onde é e aí você chega domingo no museu do Seringal e está fechado liguei para o Apolo meu amigo secretário de cultura Apolinho meu irmão não pode fechar domingo deixa para fechar segunda deixa para fechar terça mas sexta, sábado e domingo temos que abrir olha está elogiando aqui excelente explanação do seu assino de junho o Genival lá do Porto trabalha com a doana eu acho aqui está elogiando aqui Geandro é isso aí eu acho que a gente não pode é porque lá no Porto do Serrasa tem dois portos tem um porto que é aquele porto vou chamar do táxi aquaviário que de meia e meia hora sai um táxi ele encosta ali do lado direito da SEASA que tem as cooperativas e você tem do lado esquerdo o posto turístico que é a Solinegro que é o pessoal que faz fretamento que não tem horário para sair porque eu sou turista quero fazer um fretamento charter então quatro horas da tarde eu vou sair tudo bem quatro horas eu marco vou lá embarco e desembarco do outro lado o governo investiu em uma infraestrutura básica ninguém quer construir Dubai não não precisa Deus foi muito bom com o Amazonas ele deu o Enquanto das Águas ele nos deu Anavilhanas eles nos deu Janau Areilândia eles nos deu Assutuba Cajatuba gente é tanta maravilha que não tem quem não venha para cá e saia de boca aberta agora a gente não conseguir chegar em Novo Airão sem quebrar sem furar um pneu sem amassar um aro sem quebrar a suspensão nós não conseguirmos acessar as praias nós temos praias belíssimas e por que que nós não temos infraestrutura básica um banheiro um estacionamento um segurança um vigia uma lata de lixo isso é construído Dubai porque Dubai foi construído na areia no deserto os caras fizeram tudo lá e hoje se paga e é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo e nós vamos acordar quando para essa indústria quando é que o Amazonas vai acordar para a sua verdadeira zona franca perene que não precisa de decreto de ninguém que só precisa de vontade política e de política pública eficaz e de vontade de fazer não se enganem eu sou filho do turismo porque meu pai veio do interior e era comerciante na zona franca de Manaus no tempo da no auge no auge do videocassete do videocassete da máquina Olympus P35 do toca-fita roda-estado do rádio cobra do rádio táxi entendeu então nós tínhamos um fluxo de 8 mil pessoas 10 mil pessoas por final de semana ali no encostava dois ônibus do Tropical Hotel o Tropical Hotel vivia lotado hoje nós não temos mais o turismo de compra mas nós temos que ter um parque temático nós temos que ter incentivo para que as empresas multinacionais venham fazer instalações de hotéis de céu nós temos que ter bandeiras de hotéis aqui fortes nós temos que ter uma obrigatoriedade dos incentivos de querosene de aviação para que tenhamos destino nós não podemos sobreviver sem um voo para a Europa e sem um voo para os Estados Unidos direto por que que Fortaleza consegue por que que Brasília consegue por que que Recife consegue e Manaus não pode se a nossa economia é maior do que a deles eu fiquei admirado aos 2, 2, 3 anos eu gosto de passar as férias lá em Gramado em Canela sou apaixonado pelo sul pelaquela região e me apaixonei mais ainda pela maneira que eles exploram o turismo fantástico os caras contam a história da Itália lá o que que era Gramado Gramado era uma cidade que foi doações eu sou conselheiro lá a gente vive implorando para que invistam lá teve uma exposição de dinossauro lá que foi a CNN foi a Band News foi todo mundo filmar mas não saiu numa peça publicitária do governo para fora eu concordo que o governador o prefeito tem que mostrar para a população o que que eles estão fazendo hoje a gente vive de informação mas e quando é que nós vamos mostrar para as pessoas do mundo que Manaus pode ser essa cidade que já foi um dia padrão FIFA porque lembre-se nós já fomos eleitos a melhor cidade hospitaleira do Brasil tinha padrão FIFA eu me lembro que a PM estava com fardamento novo nós tínhamos o terminal da Constantinela era um brinco né a clínica de turistas tinha médico que falava inglês francês tudo lá no hospital tropical eu participei como agente público era diretor da Amazonas Tour ficamos lá com a turma do governo montando estrutura porque a FIFA exigia e nós conseguimos ganhamos prêmio e agora a gente não consegue mais ser padrão FIFA que é isso nós ganhamos o maior prêmio que uma cidade pode ganhar que é dizer que temos carinho e respeito e amamos o turista só nos falta não podemos ficar sem uma rodoviária falando nisso eu te toco nesse ponto a gente viaja muito você também viaja acho que todo mundo que tem rodo viajado Manaus eu fico olhando as vezes que eu vou naquela rodoviária eu fico assim horrorizado gente que eu já fui em cidadezinhas pequenas no nordeste um negócio todo arrumadinho vai na rodoviária de Boa Vista até vi que o Davi Almeida quero aqui avisar para as pessoas dizer que você não pode só reclamar o Davi foi lá eu também fui um pouco antes você está mostrando o menino lá gente essa questão do Porto da Seasa é que você de um lado tem a beleza do pôr do sol do rio de tudo isso do outro lado você tem o horror do embarque desembarque isso porque está cheio quando isso seca você sabe que o esgoto invade aí e que o turista até em fezes pisa olha aí isso é situação lá no Porto de Manaus quando todo ano sabe que seca e que enche porque que lá na balsa do amarelinho já não pode ter uma passarela de alumínio que não enferruja é difícil é caro não é não é para o estado não é isso é a má vontade ou isso é falta de visão é falta de visão falta de interesse e aí me perdoe se alguém ficar ofendido é falta de um e é por isso que eu estou aqui falta de um papagaio falante todo dia falar de turismo eu acho que o meu gênio o Pedro falou outro dia desse para minha filha que estava olhando meus stories para contar quantas vezes eu falo em turismo e aí eu disse para ele na brincadeira eu disse para ele olha só vou parar quando eu morrer porque eu sei a força que essa indústria tem eu divulguei o Amazonas em 40 países e não tem um país desse que a gente vai lá divulgar o Amazonas que o cara olha feio para a nossa cara pelo contrário o cara diz oh my god Deus meu que cito lindo belo tchau belo e um mondio então francês italiano americano japonês todo mundo quer viver agora tem que criar as condições e as condições são básicas novamente eu digo básicas todas as emendas que eu terei como deputado federal serão revertidas para infraestrutura turística e aí você falou num ponto interessante deixa eu só pegar o teu gancho você tem uma um ramal de escoamento que está todo ruim mas o final desse ramal está lá no Rio Urubu as F9 eu vou escoar a produção mas ao mesmo tempo eu consigo levar se o ramal tiver bom um barco para o turista fazer pesca lá no Rio Urubu bota no Reboca e leva ao mesmo tempo que a piscicultura também pode o peixe que o cara pegou ali no Rio Urubu chega mais rápido em Rio Preto depois chega mais rápido em Manaus não necessita de tanto gelo de tanto transporte porque ele teve escoamento então infraestrutura turística não ajuda só no turismo ajuda em outros serviços também inclusive na segurança porque se eu tenho um ramal asfaltado e eu preciso tanto na saúde como na segurança socorrer o ribeirinho socorrer uma pessoa que mora na comunidade aquela estrada que eu investi para fluxo turístico leva e traz também remédio leva e traz viatura leva e traz energia leva água leva esgoto ou seja você começa a ter uma via de acesso e de retorno hoje nós não temos isso em muitos lugares por quê? porque não se não investe em infraestrutura turística e no por exemplo eu te pergunto eu conheço bem ali a área do do Rio Negro que vamos ali de Bacelos Santo Isabel até São Gabriel é um potencial imenso aquilo ali? o indígena passou no Fantástico o indígena era escravo do garimpo nada contra quem quer explorar garimpo desde que seja legalizado desde que seja feito dentro dos parâmetros legais e sustentáveis eu não sou contra nenhuma atividade eu sou a favor do desenvolvimento eu sou desenvolvimentista só que eu acho que o desenvolvimento na Amazônia tem duas responsabilidades primeiro cuidar do homem depois cuidar da floresta agora o indígena ele vivia um serviço que ganhava 600 reais por mês para carregar sacos de areia e de lama que é aquela lama que o cara carrega na costa para ir lá peneirar para ver se achava o ouro no garimpo e esse indígena saiu dessa condição e ele passou a ganhar 600 reais por semana não foi vendendo droga não foi traficando ouro não foi fazendo nada errado foi só guiando os turistas de lá de São Gabriel até o pico da nebrina esse serviço pago em dólar pelos americanos canadenses e europeus e pelos brasileiros também valorado em dólar ele deixa mais rendimento para o indígena e ele ajuda no etnoturismo o cara tem convivência com as etnias e ainda vê a beleza da natureza então essa é a transformação do turismo algo que estava sendo feito de forma até às vezes predatória passa a ser uma renda para apreciação para você ficar olhando as belezas que tem e o indígena foi melhor pago ou seja rendeu mais nessa região que tu estás falando vamos lá Bacelos Santo Isabel Santo Isabel tem uma festa que é a quadrilha que eu tive a privilégia de transmitir ao vivo uns 4 anos atrás que o prefeito ficou até empolgado que ele nunca tinha transmitido nosso amigo beleza e ele ficou assim encantado que eu me transmitindo ao vivo e tinha comentário do Ceará do pessoal onde passa é mundial o pessoal tudo admirado com a festa quer dizer falta uma divulgação falta a gente gasta quanto de publicidade anual no governo do estado já sabe não tem ideia de quanto é o custo 200 e poucos milhões mas vimos pouco acho que a gente tem aí esse gasto de publicidade que na minha opinião podia ser feita uma parte para divulgar o destino eu criei uma campanha para os jogos de inverno da Europa eu com o Nicolas e toda a turma de marketing lá da Amazonas Tour que não falava uma palavra só dizia um texto dizendo em inglês tem um lugar que a essa hora está quente e quente e confortável aí passava os vídeos de jet ski de praia de tudo que a gente curte aqui no final de semana flutuante no tarumã e tal bem dentro do jogo de inverno então quer dizer o cara está ali naquele jogo de inverno frio e tal onde é isso aí um final visit Amazon entendeu visite o Amazonas nós temos a melhor marca para vender no mundo que é a Amazônia e por bênção de Deus o nosso estado ainda é Amazonas então não tem para não falar de algo que a gente não falou porque não é hora do almoço então nós não estamos com fome mas onde é que tem a gastronomia que tem aqui e por que que só o Pará vende a gastronomia amazônica e nós não conseguimos vender falta de divulgação e por parte também de falta de acesso porque você chega de estrada embora precária Belém Brasília existe você chega de Fortaleza para Belém de estrada mas você não chega de Manaus a Porto Velho de estrada porque no meio tem a história da BR319 que não deixam fazer até saiu agora saiu coisa mas na verdade a história é outra o presidente até falou que não vai ser agora nesse ano teve um assinou lá uma situação quatro anos tiveram para soltar essa licença soltam agora faltando 60 dias para a eleição e ainda não é para agora é só para soltar para dar uma mídia eu quero ver a máquina lá interessante foi que eu tinha te postou mas as pessoas colocaram lá não somos burro a eleição está chegando daremos a resposta não pode o governo federal não fez nenhum investimento significativo na Amazonas isso é verdade não fez e eu não estou aqui para julgar a candidato a candidato b não o único candidato quem tem que julgar é o eleitor é o eleitor que julga eu na qualidade de agente político e de político em formação que eu estou me formando em político posso dizer para vocês que é real o fato de que nós não temos investimentos no Amazonas em infraestrutura nós não temos um aeroporto feito ou balizado por esse governo e o aeroporto de Bacelos que foi inaugurado é uma emenda do meu colega Issa Abraão do tempo do governo Temer é bem antigo e pasmem foi feita a reforma mas não colocaram balizamento ou seja não pode pousar avião à noite a pista alternativa de Manaus é Santarém tu já imaginou eu alternar de Manaus para Santarém é uma hora de Boeing certo quando eu tenho Itacoatiara que pode ser uma pista alternativa alternativa para quem não sabe é uma pista de emergência onde eu consigo pousar uma aeronave em caso de pane agora tu imaginou o cara está com pane aqui em cima de Manaus não alterna para Santarém até ele chegar lá em Santarém já acabou o avião dele então por isso que a gente não pode voar à noite o turista de pesca esportiva tem que ficar mais tempo às vezes do que ele precisa isso é ruim porque ele não tem opção de sair de lá a não ser de dia essa pesca esportiva que o turista passa digamos Parcelos acho que é lá Parcelos e Santo Isabel se não me engano aquela região ali todinha é pesca esportiva o turista passa ao passar lá os aviões dele deixa o vão de barco ele deixa alguma coisa para a cidade? a primeira coisa que ele deixa quando ele chega no aeroporto ele tem que pagar a taxa da carteira de autorização de pesca que é emitido pela prefeitura é 140 e poucos reais por turista entendeu? então esse já é a primeira taxa que ele deixa segundo todo o combustível das operações é comprado em Barcelos então tem o ICMS que vai para a conta conjunta do governo que depois é dividido entre os municípios então não é só Barcelos que se beneficia outras cidades também se beneficia do combustível comprado em Barcelos aí você tem o suprimento água alimentos mão de obra tudo isso vem de Barcelos porque Barcelos ferve nessa época hoje em Barcelos você já encontra serviço de van você já tem hotéis melhores você já tem postos maiores você já tem três, quatro mercadinhos que estão evoluindo claro o turista de pesca esportiva não se iludam ele não é um turista urbano ele é um turista de pesca esportiva ele quer ir lá para dentro do lago agora ele não vai para lá sem nada desde o material de pesca que às vezes ele quer comprar e tem que comprar lá em Barcelos porque ele chega em Manaus se ele pudesse ele se teletransportava para dentro do rio esse é o turista de pesca esportiva agora ele gira a economia do município porque todos os serviços agregados os guias turísticos gente e os guias de pesca todos ganham dinheiro em Barcelos e nessa época de setembro a dezembro de janeiro a março nós estamos falando aí de setembro, outubro, novembro, dezembro quatro meses janeiro, fevereiro e março deu sete meses são sete meses que eles trabalham que sustentam eles durante o ano inteiro tem guia de pesca que ganha sete mil reais por mês que não é um salário desprezível vezes sete meses o cara ganhou cinquenta mil do ano dividido por doze deu quatro mil reais de salário então esse salário não é fácil de conseguir numa cidade igual Marcelos então vamos entender que a operação de pesca ela não foi feita porque tem muita gente que mas o auxílio turista de pesca chega em Manaus ele vai embora pois é mas quando ele aterriza ele já tem que ter alguém para buscar ele no aeroporto quando ele passa uma noite aqui teve que ter uma camareira para arrumar o quarto dele a recepcionista eu faço a refeição do meu pessoal aqui no no lenhador 30, 40 pessoas toda semana para comer porque são 10 indo 10 voltando e mais a equipe então esse pessoal tem que comer lá então o lenhador gera emprego aí o lenhador foi lá no 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 DB no Rodrigues no ataque sei lá qualquer supermercado fez as compras foi lá na rua do Fuxico aí aquela pessoa que estava lá vendendo no Fuxico que é o vendedor se empregou aí aquele rapaz que carrega a mercadoria lá no no depósito do Fuxico também se empregou e o cara que também dirige o táxi frete também então ela a indústria do turismo ela é assim ela é imensa gigante e ramificada em todos os locais são mais de 500 500 não são mais de 500 ramificações turísticas dentro da economia quanto deixa um turista esse turismo de pesca esportiva ele deixa no estado ou no município qual é a arrecadação o quanto ele deixa 30 milhões de dólares por temporada por temporada quase ou menos quantos passam dependendo da temporada agora com o Covid ficou meio difícil de medir mas a gente calcula que em torno aí de 5 a 7 mil pescadores entendeu depende muito flutua muito sabe porque tem tem operação de pesca que são feitos para pescadores de classe mais baixa o cara quer vir passar dois dias só e voltar então tem outros não que já querem passar uma semana tem operação de pesca que é mais perto tem operação que é lá no Unini que é um rio lá em cima outras que são aqui no Abacaxi então nós estamos falando não só de Barcelos estamos falando do estado inteiro estado todo ele falou Abacaxi aqui na região de Nova Olinda Nova Olinda Maués tem mais ou menos 15 municípios do Amazonas Parintins inclusive que podem ser beneficiados pela pesca esportiva e os prefeitos que estão nos ouvindo aí e os vereadores que ainda não criaram a lei do defesa do Conoré por favor proteja-nos com a Alemão eu sempre gravo aí as quintas e passo hoje hoje já sobe mais um podcast com o William Alemão que é o presidente da comissão de turismo na Câmara e que também quero aqui deixar registrado foram os defensores aí na pandemia do nosso setor turístico na pandemia Nelson nós fomos o primeiro setor a sofrer um grande abalo e o último a sair eu tinha 22 empregados na agência de turismo e cheguei a ficar com um agora estamos recontratando a economia está aquecendo de novo e a gente tem muita esperança de que o turismo vai deslanchar no Amazonas o pessoal está gostando do bate-papo está elogiando aqui demais essa situação mas eu queria você tem um compromisso também daqui a pouco ele tem um podcast mas o meu podcast não é ao vivo pode demorar mais um pouquinho aí o seu é ao vivo agora nessa situação saindo um pouco do turismo que eu sei que é teu carro-chefe como é que está a campanha como é que está esse deixou o sapato alto deixou o social calçou o tênis começou a puxar as férias começou a achar asfalto como é que está essa situação mas eu comecei no turismo eu tinha 21 anos quando eu comecei a fazer fui DJ técnico de som produtor de banda tecladista então a estrada para mim nunca foi problema eu andei já de motor de linha de ajato de táxi eu tinha um táxi lá em 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 Santarém que me levou de Santarém para Itaituba e o cara botou um tapete né e aí eu achei engraçado porque eu digo pô esse cara põe um tapete põe a borracha e põe um tapete tinha um tapetão assim grosso eu digo pô mas que tapete o cara parece uma sala né eu sentei lá rapaz quando chegou na estrada que eu fui pisar tinha um buraco aí vinha todo o barro aí ele disse bote o tapete bote o tapete eu digo ah entendi o porquê do tapete porque o tapete ajudava então amigo eu não tenho medo a campanha é uma campanha de muito pé no chão é uma campanha de uma causa não é uma campanha pela coisa eu preciso implantar a indústria do turismo no Amazonas ajudar a implantar não vou fazer isso sozinho precisamos de representantes conclamo a todos a todas as pessoas envolvidas na indústria do turismo que vão desde o mais simples carregador de bagagem do aeroporto até os pilotos os garçons camareiras receptivos guias de turismo toda a população que se envolve nessas atividades eu conclamo a dar uma olhadinha na nossa plataforma e ver o que nós estamos pretendendo fazer na questão turística do estado do Amazonas e no Brasil e é uma campanha com uma causa com uma luta mas que não deixa de ser uma campanha séria aguerrida e de grandes possibilidades porque o nosso trade turístico não é pequeno eu acredito que só os artesões perfazem quase 20 mil pessoas no Amazonas então nós temos aí um campo vasto para exploração e temos aí algumas lições já aprendidas no passado de como a gente consegue mostrar nossas ideias e mostrar nossos projetos e a gente espera que com a graça de Deus a gente chegue lá para fazer mais por todo o Amazonas como é que tem sido o teu tempo o relato é um empresário como é que está sendo as viagens eu te vi acompanhado muito com o Omar do lado a lado eu acho que é grande o negócio esqueci de falar um pouco no meu senador aí você foi homologando foi na nossa convenção convenção do PSD foi uma convenção feita dentro da sede do próprio partido eu acho que o momento na minha opinião não é de grandes convenções e sim de grandes projetos e nossa convenção Omar é um líder nato é um dos maiores articuladores da política do Amazonas é um senador que como dizem amigos é um senador da vida um cara que batalhou pela vida que batalhou para a gente estar aqui vacinado é um cara que destinou só agora fez 220 milhões de reais para a ampliação e duplicação da M010 isso é dinheiro para o turismo porque a estrada Manaus está com a Tiara espero que saia não vai ser rápido mas a pior parte é o seguinte não tem dinheiro agora nós temos o recurso e aí temos que ter gestores competentes na área de infraestrutura para encaminhar essa obra todos nós sabemos que essa época de verão chegou agora o inverno não se constrói mas eu acho que há uma distorção muito grande na questão da M010 que é a falta de manutenção e conservação o recurso que o senador Omar colocou é para você fazer a duplicação de certos trechos e a melhoria do acesso da estrada não é para tapar buraco e eu acho que o que está faltando lá é um pouco mais de manutenção e conservação como está faltando em várias estradas não só a nível estadual mas a nível federal outro detalhe super importante é que o Omar é esse cara que não deixa de defender a zona franca nem de defender o Amazonas em minuto algum tanto ele como toda a bancada do PSD o Marcelo Sidney todos os companheiros lá são fiéis defensores e nós no PSD temos uma chapa bacana uma chapa unida todos nós temos espaço campo respeito e eu acho que nesse clima na maestria do Omar a gente vai com certeza aí fazer mais de um quiçá dois quiçá três deputados federais e alcançar uma boa bancada para que a gente tenha mais gente para defender o Amazonas achei interessante a bancada de vocês uma bancada muito forte você tem seu nome que é forte Obrigado Débora Mafra Marcelo Ramos Sidney Átila Juvandro Juvandro tem o Juvancido 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 tem a Kiki com as meninas que são a Kiki ela é conselheira tutelar foi candidata a vereadora e tem mais quatro meninas com elas é uma chapa de cinco mulheres que fazem a chapa coletiva do PSD que é o Omar diz isso e com muita propriedade político sem causa não é político então as meninas tem uma causa muito nobre que é a proteção da criança e do adolescente assim como a delegada Mafra tem uma causa muito bacana que é a delegada da mulher assim como o Sidney tem o pessoal do setor primário assim como o Átila tem sempre o interior como uma das prioridades da campanha dele o Marcelo é esse cara que é um exponente da política amazonense um cara que tem um discurso muito forte na tribuna é um defensor aguerrido também da zona franca e eu venho nessa linha do turismo Gilvandro fala de segurança é um cara que já foi coronel já trabalhou muito com a educação também na formação dos colégios militares foi vereador e o Gilvancê dos rodoviários também nessa causa dos rodoviários então é uma chapa plural de grande relevância e eu tenho certeza que o PSD fará a sua parte na eleição do Amazonas e defenderá sempre o estado e a geração de emprego e renda as pessoas que a gente tem ouvido falam que fará dois aí faltou ali tá vendo ali a Andréa que é vereadora lá de Itacoatiara Andréa ela também tem um trabalho bacana lá em Itacoatiara é uma vereadora muito atuante estava inclusive hoje comigo e é uma pessoa que a gente o melhor disso tudo é o clima que a gente vive dentro do partido eu acho legal o que eu tenho visto do partido de vocês o Omar leva a todos todo mundo vai todo mundo só não vai pra viagem quem não quer ou quem não pode tem outro compromisso mas todo final de semana a gente tá no interior faz três municípios por dia as oito horas começa um onze horas outro quatorze horas outro e dezessete horas outra e dorme aí no outro dia de novo porque a gente tem que falar com o povo as pessoas tem que ver essa é uma campanha um pouco diferente essa campanha digital ela realmente trouxe alguns impactos negativos você vê o candidato bem feito na rede social mas aí quando chega na hora dele cumprir o papel ele não cumpre bem então ela é uma campanha mais analógica uma campanha mais de aperto de mão apesar da gente ter vivido uma pandemia as pessoas querem olhar no olho das pessoas e quer saber se realmente tu é real entendeu porque quando você faz um texto que não é ao vivo você se programa e grava e regrava aqui não aqui nós estamos ao vivo eu e você eu sou isso aqui você é isso aí não tem como ficar fazendo olha corta faz de novo não tem essa como é que tem sido o interior assim tu é um cara que eu reconheço você viajou muito o interior como é que você tem sido agora uma experiência diferente agora o começo primeira viagem do interior a Pamela minha esposa que também é uma das baluartes aí da nossa campanha é o meu esteio aí juntamente com minha mãe meus irmãos todo mundo da minha família mas a Pamela olhou a primeira foto que os meninos tiraram o interior ela falou tira a mochila porque eu já estava com a mochila na costa porque quando a gente está em campanha a gente tem que ter a mochila que é a mochila do MacGyver que tem tudo dentro tem água tem câmera tem bateria pilha carregador de celular e tal para ajudar o político que a gente está trabalhando aí eu fui botei minha mochila aí ela olhou e ligou para mim amor tira a mochila aí por favor que tu agora é candidato então essa desconexão graças a Deus eu consegui fazer daquele cara que trabalhava nos bastidores e que fazia o trabalho aí de assessoramento aos grandes políticos fiz isso para o Mar fiz isso para muita gente legal e cumpri minha parte agora é um outro contato é um outro comportamento e a gente consegue realmente agora tocar nas pessoas ver que as pessoas estão começando a conhecer o nosso nome eu já tenho um trabalho no interior seja na área do turismo seja na área da política seja mesmo por às vezes ter contato com os irmãos do interior que sempre tive conexão com o interior em todos os lugares onde trabalhei passei então é diferente mas é muito prazeroso porque você ouve da população também aquilo que você às vezes pensa que está resolvido ou que você nem pensava que podia existir aquele problema então é muito bacana tem uma pergunta aqui está tendo um problema com as festas do interior agora que os prefeitos estão fazendo e o Ministério Público tem representado bastante município com o cancelamento das festas uma das perguntas do ouvinte perguntou o que o senhor acha desses cancelamentos porque eu não sei como é que é essa situação eu tenho só acompanhado o MP representa e sempre a justiça está cancelando vários shows em vários campos eu acho que o Ministério Público na minha opinião precisa sentar com todos os entes envolvidos inclusive eu sou um dos agentes da indústria do entretenimento e eu acredito realmente que existem às vezes excesso de ambas as partes excesso de prefeitos que às vezes querem fazer uma festa maior do que o que o município comporta por questões de achar que isso será uma grande uma grande alavanca para o nome dele eleitoralmente e também acho que existe às vezes um pouco de acesso do Ministério Público quando ele barra em totalidade qualquer tipo de evento eu acho que se você tem um município que está passando por dificuldade que está sobre emergência que está com algum problema ok você tem que realmente ver qual é o posicionamento e se a necessidade daquele evento acontecer não vai desculpe a necessidade não se o acontecimento daquele evento não irá prejudicar a economia da prefeitura então uma coisa que eu quero salientar o dinheiro das festas não sai do orçamento da educação da saúde da segurança da assistência social por quê? porque esses dinheiros já são carimbados geralmente os prefeitos fazem eventos através de convênios firmados com o governo do estado através do fundo de turismo ou de outras receitas suplementares e esse dinheiro é específico para a promoção turística para a promoção cultural que também tem que existir eu não acho que a gente tem que viver só de saúde segurança e você tem que alavancar até porque quando o prefeito faz isso gira a economia gera emprego gera renda e gera tributo o que eu acho é que está precisando a gente fazer um workshop um fórum um bate-papo uma audiência pública onde a gente defina certos parâmetros onde os exageros que o ministério público vê que eu concordo que tem alguns chega lá e diz não prefeito olha assim não dá vamos tentar fazer assim e a prefeitura ao mesmo tempo não ministério mas isso olha está vindo dinheiro daqui está fazendo assim vai gerar isso vai gerar aquilo eu tenho ajudado alguns prefeitos na defesa dos eventos dando pareceres para eles técnicos da minha área de turismo olha faça o seguinte calcule quantos leitos de hotel e de hospedagem o senhor tem aí quantas pessoas irão vir para o município e veja quanto é que isso vai girar na economia e passa para o ministério público olha eu vou investir um milhão na promoção turística da minha cidade e isso vai deixar de três a quatro milhões dentro da economia um grande exemplo do que eu tenho para te dizer é o seguinte quanto é que a gente investe em Parintins nada a gente mesmo nada não a gente investe muito o governo investe muito o governo investe o governo que investe mais de 100 milhões de reais entre mas o retorno é grande sim mas o retorno é grande porque o investimento é grande agora vamos fazer o seguinte vamos lembrar quando não teve o investimento quando não teve festival como é que ficou o Parintins a quem convive com a gente e você lá eu acho que tem que existir como sempre digo um bom senso a gente está vivendo uma era muito forte tanto na política como em certos certos lugares de extremismo nem tanto ao céu nem tanto ao mar vamos ver o que é que cabe vamos fazer uma consulta antes vamos chamar o ministério público para dentro do evento que é para que entenda e eu acho que o ministério público tem esse papel de fiscalizador de regulador das atividades assim mesmo como o tribunal de contas mas nós temos que ter sensibilidade que essa é uma indústria que gera muito emprego segurança pipoqueiro pessoal que atende no bar tricicleiro mototaxista toda essa gama de gente está esperando também aquele evento que é turismo de eventos porque a gente acha que festa é cachaça e bagaceira e não é turismo de eventos é assim entendeu 53 minutos faltam 7 minutos para terminar esse bate-papo aqui descontraído de toda quinta-feira no De Cara Com Fato eu quero te agradecer imensamente a tua vinda agradecer a Pâmela que prontamente me atendeu fiz um contato e disse eu não consigo trazer meu amigo aqui rapaz amigo de longa data eu não queria vir no De Cara Com Fato não era falta de vontade não era porque a agenda não combinava mas aí está aqui o Ocine eu quero te agradecer imensamente deixei 7 minutos para te discorrer aí o que tu achar interessante eu só tenho uma palavra é agradecimento a Deus a você e as pessoas que tiram o seu tempo para ouvir a gente debater e falar sobre turismo eu sou muito grato a Deus por poder estar aqui contigo primeiro com saúde né segundo falando de algo que eu realmente olhando nos seus olhos eu acredito muito mas não é pouco não mas eu acredito muito no potencial turístico do Amazonas e do Brasil eu já vi isso eu vi países eu vi nações eu vi a transformação de Portugal eu tive a oportunidade de ver a transformação de vários lugares como você citou Gramado Canela a transformação de Bonito né a transformação de Parintins né Parintins é uma cidade que tem áreas de capital né por conta da potência turística que ela é e vai gente do mundo todo então o modelo Parintins o modelo Barcelos o modelo Tabatinga o modelo São Gabriel tem que ser aprimorado melhorado e levado a todos os municípios nós temos particularidades olha não existe praias mais bonitas que eu já tenha visto como as praias de Niamundá é lindo a Serra das Encaminhabas ah é lindo a Serra da Valéria pra quem não conhece muita gente vai a Parintins não vai lá na Serra da Valéria então o que dizer nesses sete minutos eu acho que a gente tem muita vontade de trabalhar muita seriedade no que eu faço sou uma pessoa transparente límpida quem me conhece sabe que eu não estou aqui fazendo um personagem eu sou realmente um entusiasta do turismo e um amante da nossa terra e por eu ser isso por minha família ter sido tão agraciada aqui com tantas coisas com tantas bênçãos eu acho que nós temos que devolver esse trabalho de volta pra população e fazer com que o Amazonas seja essa potência turística a vocação natural nós temos não precisamos de decreto de ninguém porque Deus já decretou que aqui é um lugar único onde só aqui tem o nosso Jaraqui só aqui tem a nossa navilhanas só aqui tem as nossas praias os nossos rios as nossas mulheres guerreiras os nossos homens trabalhadores o nosso povo telúrico que é um povo admirador da natureza e que soube conservar a floresta muita gente que fala sobre preservação não podia nem abrir a boca porque mora num lugar onde não há mais a mata que nós temos aqui então em respeito a nós amazonidas você que fala tanto em preservação venha nos visitar divulgue nas suas redes sociais que é legal vir ao Amazonas e as autoridades e todas as pessoas que estão nos assistindo que podem fazer algo pelo turismo bora lá em vez de você ir passear chame alguém pra vir passear aqui faça do Amazonas um destino eu vi uma campanha muito interessante da Amazonas Tour chamado Amazonice eu parabenizo quem criou bonito termo Amazonice eu sempre escrevo em todas as minhas postagens visite o Amazonas venha conhecer e faço disso uma uma meta de vida eu só irei descansar feliz quando eu ver que realmente o Amazonas tem na sua economia pelo menos esses 15% que o mundo inteiro tem de turismo hoje a nossa economia não tem isso tudo deve ter de 1 a 2% mas também precisa de 15 a 20% de investimento então pra você que está aí próximo de escolher seus representantes veja bem veja quais são as propostas que podem levar o Amazonas por um caminho melhor porque o melhor programa de assistência social que foi criado pelo homem chama-se emprego e o turismo gera emprego e emprego imediato que Deus abençoe todos vocês que a gente possa voltar aqui várias vezes e sabendo que aqui a gente está em casa com o irmão e com toda essa equipe maravilhosa que tem aqui do Fato Amazônico um grande abraço muito obrigado pela oportunidade Obrigado Alcine quero dizer que o cara com fato toda quinta-feira quem não assistiu estará no Youtube no Face lá pode assistir a repreza com o Alcine o camarada que espero trazê-lo aqui eleito deputado pode trazer se Deus quiser quando ele estiver em Brasília não se esqueça do amigo e no meio da campanha pode vir não, de jeito nenhum e no meio da campanha também a gente tem um sorteio aqui do papai né Jaqueline de quando é o nosso que a gente vai aí você e seu pai no Fato Amazônico que a gente vai vou dar de presente aqui a gente vai dar um jantar aqui para os pais que assistem os programas que tem o De Cara com o Fato tem o Navegando em Fatos e o Status Manaus com o nosso amigo Alberto Lobato e tem um programa voltado para Deus grande Alberto conhece Alberto Lobato e o Dialogando com a Lição também a gente vai sortear quatro pais para vir aqui conhecer os filhos vão vir aqui vão falar ao vivo aqui com a gente no sábado e tem uma festinha aqui de confraternização com os pais o entrevistado pode concorrer hein como é o nome dela Jaqueline Jaqueline o entrevistado pode concorrer se puder concorrer eu quero escrever aí para trazer minha filha e minha netinha aí obrigado assim obrigado a Pâmela Deus te abençoe meu irmão obrigado a Deus obrigado a todos vocês Pâmela meu irmão um beijo obrigado a toda a minha equipe que está por trás da gente aí fazendo esse trabalho bonito De Cara com o Fato Fato Amazônico a notícia agora Assista o programa De Cara com o Fato com o jornalista Elcimar Freitas ao vivo nas redes sociais e na rádio web Fato Amazônico 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 Obrigado.